Deixa eu abrir o H&M, é sobrevivência, pronto, esperar, duas horas depois, aqui estamos nós, caramba, olha esse sol, que lindo, vamos ver a água, o jogo tá pesado, 60 FPS, eu tenho certeza que não está. Então vamos lá, o nosso primeiro objetivo é encontrar um lugar bonito, né, pra mim construir, começar a nossa casinha, um lugar bonito com floresta, eu gosto muito de floresta. Bora já começar a matar mais ovelhinha. Não consegue, né. Ah, e detalhe, eu já joguei Minecraft só de entrar e sair e furar buraco, o era o famoso furar buraco. Enquanto eu jogava com o meu irmão, ele fazia aquelas casas motocas, eu fazia buraco. Minha especialidade é fazer caverna, olha só, pelo jeito que pesa. Você me deixa confuso, seu tonto. O game é a água, porque eu tô num lugar bonito, com pouca água. Eu tô fazendo pão. Vem cá, vem cá, vem cá. Morre danada. Mata esse danada. Aí, franguinho, franguinho pra nós. Nossa, se tivesse um mod de flash aqui. Não consegue, né. Igual a gente coloca no GTA V. Era top. Ativar minha habilidade aqui, né. Fugar buraco. Uma das coisas que eu não gosto muito do Minecraft, é que não tem muita ação. Ah, mas fica de noite, o zumbi vem. Nada a ver, né. O zumbi, você mata ele com uma paulada só, quase. Muito fácil matar ele, até que sem arma, né. Pelo que eu lembro. Ou você fura o buraco, esconde. Então o Minecraft pra mim não tem muita ação. E... Que mais? Aqui os esqueletinhos são chatos. Fraco também, mas chato. Tem um que chama Slender, hein. Isso aí eu nunca vi. Ou é aquele que você transporta. Nossa, eu não sei nem o nome dos personagens desse jogo. Mas enfim, aquele personagem é muito massa.